Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para você que não é inscrito ainda no canal, para poder se inscrever no canal, marcar o sininho, que daí toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Esse vídeo aqui vai ser a continuação do vídeo anterior, tá? Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, dá o pause nesse aqui, vai na descrição do vídeo, vai estar lá o link para o vídeo anterior, tá? Então, vamos dando sequência aqui. Notebook Dell ainda do mesmo jeito, tá pessoal? Muito, o backup dele é muito grande. Aqui agora já está indo para mais 200 GB de backup, mas eu acredito que seja o último backup que vai ser feito nele. Então, está aqui, estou estagnado, tá? Está passando para aquele HD ali. Esse notebook, sequer estou tocando nele, está do mesmo jeito, não mudou nada. E as camaradinhas aqui? As camaradinhas aqui, fiz a higienização dele. Procurei aqui, pessoal, eu ainda não consegui encontrar um cooler compatível, tá? Até pensei que esse aqui talvez poderia dar, mas não dá lá, tá? Não dá encaixe. Eu não tenho o cooler. Estou pesquisando, estou procurando aqui. Tenho bastante coisa ali, de repente eu até consigo. De toda forma, fiz a remontagem dele aqui. Na verdade, a pré-montagem, né? Ele ainda está praticamente aberto, tá? Só para mim poder ver se resolveu o problema de superaquecimento. E comecei a fazer o teste aqui, ó. E com 16 segundos, superaquecimento já foi detectado, tá? Então, não resolveu. Mas por que não resolveu? Na minha cabeça, o motivo é justamente aquele cooler adaptado, tá? Aquele cooler adaptado lá, ele não está atendendo, tá? A máquina, ok? Isso é o que eu acho. Então, eu tenho que tentar encontrar aqui um outro cooler. Já até olhei online ali para comprar também. Fica em torno de 60, 70 reais o outro cooler. Porém, não tem como eu comprar sem saber se o defeito seria esse mesmo, né? Aqui ele está falando que é um CPU, ó. Superaquecimento no CPU. Ok? Então, o que eu estou imaginando é que está acontecendo o seguinte, ó. Se fosse esse aqui, ó. Esse aqui também não é compatível, tá? Já fiz o teste. Então, se fosse aqui, ó. Aqui está o CPU, né? Essa parte aqui está em cima da CPU, tá? Ele está esquentando o dissipador. O dissipador está trazendo para cá. E aqui, ó. Aonde deveria ter o cooler jugando o ar para fora. Colocaram, fizeram a adaptação de um outro cooler aqui dentro. Um cooler bem menor, tá? Para tentar dissipar esse calor que está vindo aqui no dissipador. Eu acho que ele não está dando conta do recado. E aí, o calor está voltando e está superaquecendo o processador. Bom, isso na teoria. Na prática, eu não sei se está acontecendo bem isso aí, tá? Mas é o que eu estou achando que pode ser. De toda forma, pessoal, vou dar sequência aqui. Eu tenho outras máquinas para fazer. Vou mostrar para vocês, ó. Eu estou com outras máquinas aqui para poder fazer, tá? Está um pouco atrasado, inclusive. Tem esse Acer aqui, que ainda tem que fazer. Tem esse Dell aqui também. Tem esse outro Dell aqui. Tem um outro aqui, que é um Asus, tá? E aqui embaixo, eu ainda tenho alguns. Não vou mostrar todos, mas é isso aí, ok? Então, vou dar sequência aqui. Qualquer novidade, eu volto. Bom, pessoal, dando sequência aqui. Mostrando o Dell 79%, ok? Então, ainda não deu certo. Com relação aqui ao HP, pessoal, o que eu fiz? Desmontei ele novamente, tá? Verifiquei aqui todos que eu tinha aqui, que eu pensava que poderia ser compatível. E não é, tá? Então, aqui, o que eu estava pensando? O que eu estava pensando? O que eu pensei? O que eu fiz? Até aqui, ó. Esse aqui, que é o Dell, tá? Eu estou com medo desse dissipador, dele também ter danificado, tá? Como está bastante mexido, eu estou com medo disso ter acontecido. Porém, pessoal, o que eu fiz? O que eu decidi fazer, tá? Como aqui, dentro do valor do orçamento que eu passei para o cliente, eu acho que vai valer a pena eu incluir esse cooler, eu decidi adquirir o cooler, tá? Então, eu comprei o cooler, tá? E comprei também já o teclado, tá? Então, o teclado e o cooler eu já comprei. Agora, vamos ter que aguardar aí a chegada, tá bom? Então, aqui, eu vou guardar ele do jeito que ele está, eu vou guardar ele dentro aqui, ó, de uma caixeta, vou guardar dentro dessa aqui, que essa aqui está até mais vazia agora, ok? Então, eu vou guardar tudo lá dentro, eu vou juntar aqui, eu não vou fazer a montagem, eu vou só juntar ele, vou colocar aqui para poder liberar a minha bancada. E aí, assim que chegar as peças, aí eu vou, remonto, coloco, faço o teste para ver se terminou, né? Se parou aquele superaquecimento. E aí, se sim, eu já coloco o teclado, já coloco o HD, já faço a instalação para o cliente de tudo, e aí eu já entrego, ok? Então, é isso. Eu vou fazer isso aqui agora, vou guardar tudo, e aí eu vou trazer mais uma máquina para cá, que ainda dá tempo de a gente fazer mais uma hoje. Bom, pessoal, bancada limpa, notebook agora positivo Ultra S2490. Foi me informado o seguinte, que esse notebook, ele liga, aqui está, ele liga e depois de um tempo ele desliga, ok? Olha isso, e agora está até abrindo aqui o drive aqui do CD. Então, ele liga e depois de um tempo ele desliga, quando ele entra no Windows ele desliga, tá? Isso foi o que foi me informado. Ok? Falou que o cooler dele também não estava funcionando, mas depois fizeram uma ligação direta, ainda não cheguei a desmontar ele, ó. Fizeram uma ligação direta, e agora o cooler está rodando, está tudo funcionando, porém ele continua desligando, ok? E, beleza, está aqui na bancada. A única coisa que eu achei estranha, acabou de desligar, vocês notaram aí. A única coisa que eu achei estranha também, foi ele ter aberto aqui o drive de CD do nada. Ele ligou por conta própria, desligou de novo. Está ligado na minha fonte, vamos ver. Começou a apresentar os defeitos. Olha aí. Desligou. E agora, provavelmente, vai ficar nessa, hein? De liga e desliga. Nunca peguei nada igual. Nunca peguei nada igual. Ok? Mas, não sei. Vamos abrir ele, vamos dar uma olhada, o que está acontecendo, por que ele está ligando e desligando desse jeito. É um problema diferente, né? Vou desmontar ele aqui. Vamos abrir, retirar a tampa. E aí, vamos ver o que a gente encontra lá na placa. Pronto, pessoal. Esse notebook aqui, o bom dele, é que você já tem acesso aqui à placa mãe dele, retirando essa tampa aqui, né? Não precisa desmontar. Claro. Se for preciso, a gente vai ter que acabar desmontando ele por completo. Ok? Então, aqui, ó. Eu tenho acesso ali. Eu já consegui ver o que eles fizeram. Eles ligaram o fio aqui, ó. E deixou o cooler ligado o tempo todo. Ok? Por isso que o cooler está rodando. Mas, se não for, se não fizer assim, o cooler não roda. Tá? Isso foi o que ele falou. Tá? Ainda não peguei o modelo da placa. Deixa eu ver se eu consigo ver o modelo dessa placa aqui. Vamos ver aqui por baixo. Ó, positivo, tudo mais. 677-W5400-D02 Eu vou pegar o esquema dessa placa, tá, pessoal? Pra mim ver o que acontece. Com relação aqui ao cooler não está rodando, né? Quem que é o responsável aí pra mandar o sinalzinho, né? Pra ele ficar habilitando. Geralmente é o Super IO, né? E quem que é também o responsável aí por estar mandando abrir aqui, ó. O nosso querido amigo drive de CD. Que fica toda hora abrindo. Ele já inicia abrindo, né? Eu acho que tem alguma ligação aí. Ok? Vou pegar ali o esquema. Vou fazer uma análise. E já retorno. Pessoal, então aqui o que que acontece, tá? Tô aqui com o esquema elétrico aberto. Deixa eu mostrar pra vocês. Existe um controlador do cooler, tá? Que é o U17, tá bom? Para que ele funcione, ele tá vindo esse 5VS aqui de entrada e tá saindo o 5VS também. E ele está sendo controlado, quem já conhece esse sinal aqui, pelo Super IO, ok? O Super IO manda um sinal aqui no pino 4 e aí faz com que o 5VS venha e saia no pino 3 e vai pra cá, ok? E aqui ele entra, tá bom? No pino 1. Legal. Aqui no pino 2, ó, tá ligado ao TR e aqui no pino 3 é o sensor. Isso aqui é pra ser controlada a velocidade dele. Legal, pessoal. Só que eu ainda não verifiquei isso na placa, tá bom? Olhando aqui no esquema elétrico, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri. A gente também tá com um problema lá no drive de CD, né? Olha só, o drive de CD tá conectado aqui nessa porta, né? Aqui são onde que passam os dados, né? Beleza. E aqui, pessoal, se você olhar aqui, ó, no P, é o P2. Se você olhar o P2 juntamente com o P3, eles vêm aqui, ó, tá recebendo uma tensão aqui, ó. Ele sobe. O U14 não está presente, tá? Tem um asterisco aqui, ele quer dizer que ele não está presente na placa. Eu ainda não conferi, tá bom? Que às vezes mostra assim e acaba que aparece ali por algum motivo. Mas aqui ele não está presente. Pelo menos é o que fala aqui no asterisco. E aqui eu tenho, eu recebo aqui, ó, atenção, 5VS ODD. Que ela passa por esse pad, tá? Por um jumper aqui, ó, que é um padzinho na placa, né? Um pingo de solda, vamos dizer assim. E ele recebe também os mesmos 5V que deveria o cooler estar recebendo lá em sua controladora. Agora, na minha linha de raciocínio, será que esse 5VS não está presente na placa? E é por esse motivo que o cooler não está funcionando? E o que está acontecendo? Uma vez que foi feita a ligação direta lá no cooler, eu acredito que pode ter afetado aqui o drive de CD. Por isso que o drive de CD está funcionando meio estranhamente. Ele liga, já vai lá e já abre, né? Então eu acredito que pode ser isso. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer as medições. Vou preparar aqui para a gente poder medir isso aí. Pessoal, eu coloquei a câmera aqui. Antes da gente começar a medir a tensão, vamos deixar o defeito do início, né? O defeito como estava, né? Porque aqui, como eles já fizeram uma alteração aqui, acaba camuflando, né? O defeito atual. A câmera está tremendo, né? O local que eu deixei ela aí. Deixei justamente em cima do notebook. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui e vou tirar a solda que eles fizeram, ok? Só isso. Pronto. Ó, essa aqui foi a solda que eles fizeram. Beleza. Então já não tem mais solda. Vou desligar aqui o meu ferro de solda. Beleza. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos ligar ele. Deixa eu puxar esse fio aqui. Pronto. Agora nós vamos ligar ele. E vamos ver. Entender aqui. Pessoal, eu vou ter que mudar a câmera de lugar aí. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ela de uma forma que dá para vocês verem aí. Espero que esteja pegando aí. Só para eu colocar aqui a memória, já vou mudar a posição da câmera, ok? Agora eu quero ligar e eu quero fazer as medições, tá? Aqui no nosso U17. Então eu vou arrumar aqui. Já vou olhar a câmera aí para poder organizar ela melhor. Para ficar bom para todos. Então aqui, ó. Eu vou colocar o multímetro aqui. e eu vou ter que ir narrando como que está aparecendo no multímetro, tá bom? Para vocês aí. Porque senão não vai dar muito certo. Cadê o botão de ligar, hein? Ixi. Ah, já vi ali. Ó, liguei. Notebook está ligado, tá? Realmente o cooler não está rodando, ó. Vamos medir aqui, ó. Os pinos. Zero. O primeiro pino. Zero. O segundo. E... Quanto que eu tenho no terceiro? Três volts. Um eu tenho três volts e os outros dois estão zerados. Notem que desta vez... Não sei se vocês... Não pegou aí. Mas desta vez o drive de CD não abriu. Tá? Então, desta vez o drive de CD não abriu. O notebook está ligado. Mas claro que ele não vai suportar muito tempo. Olha aí. Está vendo aí? Iniciando o Windows. Por que que ele não vai suportar muito tempo? Por causa do cooler. Né? O cooler... Ele não vai... Ele vai esquentar isso aqui. Ó, já está bem quente. Tá? E aí... Vai dar o problema. O que que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou desligar ele aqui. Forçar mesmo o desligamento dele por enquanto. Tá? E eu vou retirar esse HD aqui também. Sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, pessoal. Mas... Vamos tentar fazer essa análise juntos. Né? Último serviço dessa quarta-feira. O outro ali, ó. Parece que terminou, viu? Até que enfim... Hoje eu fiquei um dia por conta daquele... Daquele Dell e por conta daquele HP. Hoje não foi um dia muito... Me rendeu muita coisa, não. Rendeu muitos problemas. Sem soluções, né? Retirei o HD, pessoal. Porque aí agora eu posso trabalhar tranquilo. Ok? Então a gente já descobriu aqui... Só está chegando 3 volts. Deixa eu abrir aqui o esquema elétrico. Para eu poder fazer as medições certas aí. Deixa eu voltar lá. Legal. Então agora a gente vai fazer uma medição no U17. O U17 está escondidinho aqui, ó. Ok? Então ele está escondido aí. Eu vou ligar a máquina novamente. Tá? E aí nós vamos medir ele. Quais os pinos que a gente tem que medir? A gente tem que medir os pinos. Pino 2 e... Pino 3 e pino 4. Pino 2, 3 e 4 são os pinos que eu quero. Tá? Deixa eu só pegar aqui a minha lupa. Porque eu não estou vendo nem qual que é o pino 2 e nem nada. Só um minutinho. Ok. Então aqui, ó. Esse daqui é o pino 1. Esse é o pino 2, pino 3 e o pino 4. Vou ligar a máquina. Ó, liguei. Ela está ligada. Tá? Ó, no pino 1 eu tenho 1.20 volts. Agora o cooler rodou. E agora o cooler parou. Olha isso, pessoal. Se eu colocar aqui com o meu multímetro, 1.21 volts. O cooler roda. Se eu tirar ele, para de rodar. Tá? Aqui eu tenho 5 volts. De cá... De cá... Eu não tenho nada. E no pino 4, eu também não tenho nada. Ok? Então o que está acontecendo? Por que que quando eu encosto aqui, ó... O cooler roda? Deixa eu... Ó, quando eu tiro, ele desliga. Quando eu encosto o multímetro, ele liga. É impressionante. Olha isso. Ainda bem que eu estou gravando, pessoal. Então nem precisa mais desse... Desse fio aqui. Esse fio aqui realmente está com 5.25 volts. Ok? Então realmente não precisa. Deixa eu tentar entender aqui. Esse... Fon... Esse Fon... Fon... Ele teria que estar no U18, mas eu já percebi que o U18 não está aí. Olha só. Agora o cooler está rodando por conta. Sem eu precisar de encostar lá, ó. Que isso, gente? Não estou entendendo mais nada. Que isso? O cooler está funcionando. Independente se eu encostar ou não, o cooler está funcionando. E a máquina está ligada. Não é um problema, então, com o cooler? Ai, ai. Minha nossa. Pois é. Me mandaram falando que era o defeito do cooler e tudo mais. Fizeram a ligação direta e tal, 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 tal. E agora... Está desse jeito. O cooler está funcionando. Vocês conseguem perceber aí? Aí, ó. O cooler está rodando. O cooler está rodando normal, ó. O que é isso? Deixa eu encostar aqui. Está me dando 1.16. Está rodando normal. Está rodando normal. Não tem nada de errado, pessoal. Bom, então, aqui eu perdi meu tempo analisando esse cooler. Máquina está ligada. Vou mostrar para vocês. Só que ela não está dando boot, ok? Seria esse um problema de sistema? Seria esse um problema de sistema, pessoal? Pessoal, por hoje eu não vou continuar, tá bom? Amanhã, na parte da manhã, a gente liga ele novamente, faz os testes novamente, tá bom? Para a gente ver o que está acontecendo com esse notebook. De toda forma, agora, eu vou ter que abrir ele, vou ter que tirar aquele jumper que eles fizeram lá. Tem 5 volts solto lá. Posso isolar ele também, de uma outra forma. Se eu ver que não tem necessidade de abrir, desmontar, tem que desmontar o notebook inteiro. Não entendi essa, não. Bom, amanhã a gente faz os testes, ver se o problema é o sistema. Porque ele deveria já ter desligado. Porque quando ele está apresentando esse defeito, ele tem que desligar independente. Só porque eu falei, ele desligou. Ah, meu Deus do céu. E voltou a ligar de novo. Desligou. Desligou. E está nesse loop agora. Pessoal, eu já vi isso acontecer uma vez com o defeito de BIOS, tá? Mas também pode ser um defeito, um defeito de processador, ok? Aqui, realmente, eu não sei ainda a causa do defeito. Só por ver as dúvidas, curiosidade. Quanto é que está marcando essa bateria sermosa? Vamos ver aqui. Quanto é que ela está marcando? Está desligado, tá, pessoal? 3 volts. Ela não está ruim. Guteria sermosa não está ruim. O cooler está funcionando normalmente. Depois que tirou o jumper, parou de ficar abrindo o drive de CD. Acabou que a pessoa acabou mexendo e causando um outro defeito. Vocês viram aí, né? Agora o notebook fica nesse loop infinito. E o dissipador, ele está fervendo, pessoal. Ele está fervendo. Seria isso um defeito de superaquecimento? Bom, vou esperar ele esfriar. Amanhã eu volto. Vou colocar aqui o meu MPE. Vamos rodar o MPE. Vamos ver se ele consegue entrar. E se ele consegue, ao menos, ao menos, abrir o programa. Para a gente poder verificar se existe um superaquecimento. Ok? Pode ser um superaquecimento, sim. Aproveitar o vídeo aqui, pessoal. Já que já ficou longo mesmo. E se você está aí assistindo até agora, é porque você está gostando, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ler os comentários aqui. Das pessoas que mandaram naquele último vídeo meu. Ok? Vamos abrir aqui. Ó. Estou abrindo aqui ainda. Ó. Nesse último vídeo aqui, ó. Que é o vídeo de hoje. Para cada programador existem quatro vagas disponíveis no mercado. Esse é o tamanho. Legal. Beleza. Vamos ver quem comentou. Tivemos poucos comentários. Apenas três. Quanto sai a troca de uma BGA de um TX2500? Não sei dizer, Franklin. Eu não trabalho mais com BGA, nem rebalhe. Tá bom? Vai lá no canal do Matheus, da Best Concertos. Faz essa pergunta para ele. Ele trabalha. Eu te garanto que ele vai te responder aí. Beleza? Abraço. Olivaldo. Só faltava a lagartixa queimada na bateria do notebook para completar a aventura. Realmente, viu? Olivaldo. Hoje está uma aventura aqui mesmo. Hoje foi um dia que... Impressionante, cara. Só pepino. Só coisa estranha. Hoje eu não consegui evoluir. Um abraço aí. Psicólogo gratuito. Boa tarde, Rodrigo. Me tiram uma dúvida. A tala do meu notebook, deve ser tela, né? Quebrou e eu não estou conseguindo conectar o monitor. Mas dá para perceber, perceber, perceber que o notebook está ligado, pois aparece o som do Windows iniciando. Me ajude aí, por favor. O que você tem que fazer aí, psicólogo? Geralmente, você vai desligar ele, tá? O seu notebook. Você vai plugar o cabo. Aí, o VGA, o HDMI, seja o que for. E só aí que você vai pressionar o botão de ligar do seu notebook. Ok? Fazendo isso aí, ele provavelmente vai dar vídeo sim. Ok? Pessoal, foi isso. Foram pouquíssimos comentários nesse vídeo aqui hoje. Mas estão todos aí respondidos. Deu! Deu! Deu por longe!